Oi pessoal, tudo bem? Sou a Patrícia. Lembrar de mim, não esquece, dá um like aí embaixo, tá? Ajuda a gente, vai se inscrevendo. E hoje é a última da série dos quatro programas. Você tá chorando, Ana? Ai, você tá borrando a maquiagem, mas isso é bom, gente, porque daí vocês vão ver que todo mundo, ela tá acostumada já a se maquiar. Olha lá, irritando o olhinho, já tá escorrendo. Vou mostrar pra vocês o que vocês fazem. Pra não borrar tudo, né? Pra não acabar com a maquiagem. Oxi, ó, pega um cotonetinho. Não esfrega, viu, gente? Não esfrega. Aonde que tá saindo a lágrima? Aqui, fecha o olhaninho. Só aperta. Legal? Aí. É normal, viu, gente? Hoje eu vou passar... Lembra que nós paramos aonde? A maquiagem no olho, sombra pra trabalho, missa culto, cinema jantar, né? Depois. E saiu disso, vai pra balada. Com brilho e tal. A partir daí. Paramos aí. Beleza? Fiquei de passar pra vocês, nesse programa, no último, o delineador, rímel, batom. Rímel, caso vocês não gostem ou tenham medo de usar os cílios postiço, que eu vou passar, pôr os cílios postiço na Ana também. Vou passar tudo. Vários truques, tá ok? Como deixar os cílios maiores, só usando o rímel. E, por último, eu ensino vocês a aplicarem o cílios postiço. Tá jóia? Vamos lá. Eu não uso, mentira, eu não uso. É a primeira vez que eu estou usando esse delineador em gel da Rubikissis. É legal. Falaram que é muito bom. Ele deixa bem pretinho, tá? Ele dura 24 horas. Tá aqui, né? É 24 horas. Vamos ver, né? Se dura mesmo 24 horas. Mas eu acho que sim. É delineador em gel. Eu, normalmente, eu usava o líquido, sabe? Que vem com o pincelzinho, durinho e tal. Mas a Ana já usa há mais tempo e ela falou pra mim que esse daqui era bem legal. E eu vi algumas meninas no Instagram também usando ele. Falei, ah, vamos pegar pra testar e eu vou passar pra vocês verem. Eu testei, eu passei no meu olho hoje. Gostei. Não fica... Meladinho seca rápido. Fica bem pretinho. Ó, esse pincelzinho. Lembra que eu fiz a sobrancelha da Ana com o chanfradinho? Então, ele vem o chanfradinho aqui. Não sei se dá pra vocês verem, ó. O chanfradinho desse lado. E do outro, é um pincelzinho, ó. Vocês usam... Não tem o pincelzinho? Amores, não fiquem. Tem um pincel de batom? Usa o pincelzinho de batom, tá bom? Depois eu vou... Com o tempo eu vou mostrando alguns truques pra vocês. Mas esses pincelzinhos são tão baratinhos agora que dá pra ter pelo menos um lá. Tá ok? Esse não tem nem marca lá. Ou eu tirei a marca dele e tanto usar. Vamos lá. Passei aqui no pincelzinho. Tá ok? Isso é o que todo mundo tem problema. Eu vou fazer na Ana um básico, tá gente? Não vou fazer com gatinho nada. Tá ok? Esse daí fica pra um outro conteúdo. Vou simplesmente passar o delineador. Veja a melhor forma. Eu sei que quando a gente passa na gente mesmo, assim, né? É mais complicado. Mas vamos tentar fazer uma linha reta. Segue aqui, ó. Eu vou esticar. Beleza? Vou vir... Tentar fazer uma linha retinha. Bem rente aos cílios. Eu gostei desse gel porque eu achei que ele desliza mais. Você também achou, Ana? O líquido parece que ele é mais... Ele seca mais rápido. Ó, gente. Linha reta. Tá ok? Não tem como errar. Não tem como borrar. Belezinha? Eu acho que eu borrei, né, Ana? Aqui, ó. Vim até no cantinho do olho da Ana. Tá ok? E passei... Parei aqui, ó. No finalzinho da pálpebra. Vamos fazer do outro lado. Gente, isso daqui eu sei que dá... Mas dá trabalho, é complicado. Mas é questão de você ir tentando. Ir fazendo. Repetidas vezes. Até a gente quando vai aprender... Nossa, é um perereco. Sempre puxa aqui, ó, gente. Estica a pálpebra. Pálpebra. Acho que eu tô com problema na língua hoje. Hoje não. Todo dia. Tá enrolando pra falar. Belezinha? Retinho. Esse daqui tá mais grossinho. Você viu? Como é normal? Vai medindo, gente. Vocês viram que não tem nada de gatinho. Nada de nada. Gatinho é uma outra história. Abre o olho, Ana. Olha pra cima. E dá uma diferença. Quando passa o delineador. Parece que a maquiagem... Aí que ela aparece. Então o truque é o quê? Fechou o olho. Estica. O outro olho, quando você vai passar em você mesmo... Um dia eu vou fazer em mim mesma. Pra vocês verem. Esticou? Passa. Numa linha só. Eu quis fazer mais grossa, Ana Ana. Porque a Ana gosta do... Do delineador mais... Ela gosta de gatinho. Tá? Então eu fiz mais grosso. Esticou? Veio. Canto interno, canto externo. Numa linha reta. Não tem como errar, gente. E comprei esse gel, viu? Eu achei bem mais fácil também de aplicação. Bem que a Ana falou. Alguma dúvida? Deixa nos comentários aí embaixo. Ok? A diferença. Sempre dá uma sujadinha no de baixo. Mas como nós vamos passar o lápis, aquilo ali já vai sair. Mas incomodou? Não quer passar o lápis? Olha pra cima, Ana. Cá. Sem problema, gente. Não mancha. Belezinha? Vamos lá agora. Fizemos o delineador. Ótimo. Vamos parar por aí? Não. Vamos fazer o lápis embaixo? Eu gosto de trabalhar com sombra aqui. Na linha onde a gente passa o lápis. Eu prefiro. Mas se você gosta do lápis... Vamos lá. Vou pegar o lápis. Nem peguei o lápis. Ó, tem esse daqui da Una, que é muito boa. Que é da Natura. Eu uso bastante ele. Vem até com... É, se o meu não tivesse quebrado, vinha com o esfumador aqui do lado. Mas... Esse daqui é legal. Vamos lá. Lembre-se que é uma maquiagem agora de balada, né? Mesmo que não fosse... Você pode vir aqui, ó. Estão vendo? Linha. Bem aqui nos cílios. Rui? Novamente desse lado. Bem nos pelinhos, ó. Se quiser, não tá perguntando. E na linha d'água? Vamos lá. Eu gosto de fazer só o canto. Na linha d'água. Porque o olho abre. Vai ficar meio amendoado aqui no canto. E aqui ele vai ficar mais aberto. Vamos lá. Gente, ó. É... Ficou aqui... Eu tava falando. Ó o meu cotoquinho. Esse daqui é um lápis bege. Pra olho é da face. Da Natura. Gente, eu uso tanto que vai sobrar o cotoquinho. Tenho tanto dó. O que a gente vai fazer com ele? Nós vamos abrir o olho. Lembra que eu falei pra vocês que a gente passa na linha d'água? A gente passa até metade do olho. O cantinho aqui, ó. O cantinho externo. A gente vai vir aqui. E vai vir aqui. Do lado... Do meio até o canto interno. Ele vai dar a impressão que o olho tá maior. Tá? Então, vamos aqui desse lado. Dá ilusão, né? O olho estar maior. Olha aqui pra mim, Ana. Belezinha. Esse é um bege. Tem branco também, gente. Que é legal. Eu gosto do bege. Eu acho mais natural. Do que aquele... Brancão ali no... Dá muito contraste. Mas vai do gosto. Cada um usa o que quer. Tem esse também. Daí vocês vão testando. Vamos lá. Antes de pôr o cílios postiço. O que que eu vou ensinar vocês? A passarem o rímel. Eu tenho esse daqui. Que é da Avon. Máscara Gênios. Uh! Ó. Esse daqui. Tá? Vocês perceberam que eu uso de tudo, né? Nada me prende. Que assim, pelo menos vocês têm muitas opções. Tem mais opções. Vamos lá. Rímel. Vocês não gostam de cílios postiço. Isso incomoda. Que é muito normal. Muita gente é assim. Vocês vão ver. Fecha o olho, Ana. Primeira camada. De baixo. Pra cima. Sempre do lado de dentro do pelinho. Tá vendo? De baixo. Pra cima. Sempre erguendo. E separando os fiozinhos. Tá? Mesma coisa. Uma coisa que vocês não devem fazer é isso que eu fiz. Ó. Vai pôr. Tira. Não fica... Sabe quando a gente fica entrando... Entra muito ar quando fica fazendo isso? Não é legal porque seca todo produto lá dentro. Tá? Então, coloca, mexe e tira o excesso. Tá? Dura muito mais o seu rímel. Vamos lá. Deposita. Belezinha? Separando sempre os fiozinhos, tá? Primeira camada. Dá um tempinho. Espera. Dá uma secadinha. Nós vamos aplicar três camadas. Mas deixa secar, tá gente? Porque senão você desempelota tudo. Segunda camada. Novamente. Eu não gosto de aplicar em cima, gente. Tem gente que aplica, cada um faz do jeito que gosta mais. Eu não gosto. Porque eu acho que pesa e a curvatura não fica bonitinha. Fica meio caidinho. Então, eu gosto de vir sempre depositando de baixo pra cima. Mas é uma questão de gosto. Você passa assim também, Ana? Não. É, né? Nós temos mais ou menos o mesmo vício, gente. Porque eu e a Ana... A Ana é minha sócia. É minha parceira. Há 20 anos a gente trabalha junto. Desde quando a gente se formou. E nós temos salão junto, né? Aqui na Vila Grego. Há 18 anos. Sempre as duas. Então, nós temos mais ou menos a mesma forma de maquiar. E não podia ser diferente que a minha primeira modelo ia... Tinha que ser ela, né? Minha parceira de 20 anos. Que a gente até brinca que ela é minha marida mais do que o meu marido, né? Há mais tempo de casamento. Abre o olho, Ana. Esse é só a segunda aplicação, gente. Olha o tamanho dos cílios. Depois eles vão pôr o início, a Ana sem a maquiagem, a Ana com a maquiagem. Pra vocês verem a diferença. Aqui já deu uma boa diferença nos cílios dela. Ainda tem mais uma camada. Vamos esperar secar essa. Vem, tinha o colequinho da Ana que ela emprestou pra gente. E agora, terceira e última camada. Vamos lá. E não pense que fica pesado o olho não, viu gente? Não fica. O pelinho daí, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, fica separadinho. E sempre separando o pelinho. Mas se colar, gente, não tem problema não. Vem com palitinho de dente. Vem descolando tudo. No primeiro programa eu tava tão quietinha, né? Todo enrolado. Agora eu já tô falando mais do clome da cobra. Acho que agora as pessoas que já me conhecem, já estão me achando mais natural. Um pouco mais. Aí, pessoal, ó. Três camadas. Quando os pelinhos ficarem coladinhos, vem com palitinho de dente. E separa. Parece uma coisa... Ai, palitinho de dente. Pelo amor de Deus. Vai demorar uma vida. Ai, não vai. É rapidinho. Tá? Ó. Vem com palitinho. Aqui não é um palitinho. É uma pinça que eu uso pra... Pra tirar os cílios postiço. Ó. Tá vendo? Não tem nada. Gente, no próximo programa eu vou vir de óculos, tá? Nos próximos quatro programas que eu for gravar. Que Deus abençoado. Aí. Belezinha, meninas? Meninos? E etc. Vamos lá. Passamos esse daqui. Quer passar nos cílios, na parte de baixo? Já pega um pouquinho aqui. Mas se quiser, pode também. Vamos lá. Só não pode passar com o pincel muito carregado, tá, gente? Senão vocês ficam parecendo a Emília. Faz a... Não sei se a pessoa... Se as pessoas que forem assistir vão lembrar da Emília, né? Que não é muito... É de 20 anos pra cá, não, né? Pra trás. Vamos lá. Ana, posso passar embaixo? Olha bem pra cima. Pincel. Lembra? Limpei. Só levemente sujinho. Pra não virar a Emília. Se virar a Emília aqui, é bom. Porque daí eu já mostro como que a gente corrige. Eu acho que não vai, não. Ó. No outro. Tá ardendo o olho, Ana? Fica aberto. É que tá com o ar-condicionado, ligado, gente? Então, às vezes, como ela usa lente, dá uma ressecada. Resseca? Não resseca? Ó, pessoal... Ai, pessoal! Ó, gente. Belezinha? Tem bastante gente que usa. Eu sou uma delas. Eu uso. Eu passo embaixo também. Mas tem gente que não gosta muito. Remontou? Vem lá com palitinho de dente. Lembra que eu falei? Palitinho de dente da Gina? Aí, ó. Beleza? Se tiver algum aqui, vocês fingem que não viu. Que a pessoinha aqui esqueceu. O óculos. Esqueci nada. Tá ali em cima, ó. Prontinho. Aqui seria... Vou passar o batom janela. Janela. Vou passar o batom na Ana. Eu, como eu deixei o olho... E não tem mais essa, viu, gente? De... Ai, olho escuro, boca clara. É... Olho claro, boca escura. Ai, você usa o que você quiser. Tá? Na Ana, eu vou passar o nude, porque eu gosto desse batom. Tanto que é o batom que eu tô. Em mim fica de uma cor e nela fica de outra. Completamente diferente. Tanto que nós compramos porque as duas gostou da cor que deu na gente. Tá? Eu tava pensando em passar esse, ó. Escuro. Que eu falei... Ai, não. Eu vou ser atrevida. Como eu vou ser tão atrevida na primeira, tá? Eu vou passar esse daqui. É da Bruna Tavares. Bruna Tavares. Tô fazendo propaganda pra ti, mulher. Ó, é da Bruna Tavares. Esse é o Samara, né? Eu ia falar Samanta. É o Samara. Gente, é muito bom. Ele é mate. Sequinho, é tinta. Eu fui... Eu passei de manhã. Eu fiz a maquiagem de manhã pra mim não vir com a cara lavada falar com vocês. E eu passei ele e eu fui almoçar. Falei, nossa, vai sair tudo. Vai ficar aquela boca, né, de... De gueixa. Só que é o contrário, né? Aqui branquinho e aqui o batom. Nada. Tava intacto. Só passei de novo pra dar um tchananão pra vocês. Vamos lá. Ó. A cor dele, gente. Bem a cor de boca mesmo, né? O mesmo marronzinho. Beleza? Esse daqui, ó. Da tampinha azul. Vamos lá. Lembra que eu passei, gente, o iluminador? Na boca, aqui no gordinho do... Ai, da parte de cima aqui do lábio. Agora vocês vão ver por quê. Abre um pouquinho só, Aninha. Ó, gente. Vem. Quer boca maiorzinha? Igual a Maridala faz, sabe? Passa meio pra fora do contorno da sua boca. A Maridala que... Eu falo igual da Maridala porque é ela que normalmente põe, né? As... Card... Cardassians. Acho que é assim que fala. Da Ana, ela gosta mais da boca dela mesmo, né, Aninha? Vamos lá. Tá se perguntando... E o lápis de contorno? Quando o batom é líquido e é sequinho assim... Eu... Só se ele for muito clarinho, sabe? Aqueles batons mais cor de boca mesmo, assim, que fica com a boca... Aí eu passo. Mas quando ele é mais escurinho e é líquido, ele é tão sequinho, ele seca tão... Não tem perigo de escorrer nada. Eu acho que não tem necessidade de passar. Se quiserem passar, fiquem livres pra passar. À vontade. Aqui já seria a maquiagem finalizada. O que eu faria? Eu só ia selar de novo. Com o translúcido. De levinho. Pra tirar brilho. Qualquer sujeirinha aqui. Belezinha? Esse daqui seria o fim. Mas eu quero mostrar como fica com os cílios postiços. Vamos lá, gente. Esse cílios postiços, normalmente, você tem que medir. Fecha o olho. Você mede. Mas como a Ana já tem... Ela é doida por causa de cílios postiços. Já sabe que o dela não precisa nem cortar. Já dá o tamanho. Comprei o que ela escolheu. Tá ok? Normalmente, vocês vão vir. Primeiro, coloca na frente do seu olho. Vê se ele dá o tamanho certinho. Veja qual é o do olho direito, qual é o do olho esquerdo. Porque tem, tá, gente? Se vocês olharem aqui, ó. Tá vendo? Menos canto interno, mais canto externo. Entendeu? Então, tem direito e esquerdo, tá? Olhinho fechado. Cola-se o meio e vem. Bem rentinho. Em cima de onde vocês passaram o delineador. Segredo? Nenhum. Rapidinho, né? Mas sabe o que é isso? Antes eu também apanhava pra pôr. Mas é repetição. É sempre tá fazendo. Não desiste. Tá ok? Vamos lá. Abre o olho, Ana, só pra eles verem a diferença. Gente, se você for ver bem, não tem muita diferença. Fecha o olho um pouquinho só. Ó. Diferença mínima. Olha com as três camadas. E com o... O cílios puxiço. Ok? Tô dando umas engasgadas, hein, gente? Vamos lá. Colinha. Vocês vão colocar. Essa colinha, eu acho que é 18 ou 24 horas. 16 horas. Nenhum, nem outro. Ó. Deixa eu secar um pouquinho. Não enche de cola não, viu? Senão, vocês passam, cola o olho inteiro. Não que não aconteça. Às vezes aqui, quando é pra ser madrinha, uma noiva e tal, a gente enche tanto de cola que chega até a colar o olho. Depois a gente descola, tá, gente? Ó. Rapidinho. Não abre o olho ainda. Fica um tempinho. Eu passei ela meio molhadinha ainda. Vai lá, né? Tá normal? Tá? Viram? Não é um bicho de sete cabeças. É rapidinho, foi. Vocês vão falar assim, é. Mas também, ela só faz isso. Sempre fez isso. 18 anos fazendo a mesma coisa. Mas, gente, é insistência. Tá ok? Tudo é insistência. Insiste, insiste, uma hora dá certo. Delineador, tudo na vida, eu acho. Tá ok? Isso daqui foi a minha dica pra vocês. Finalizamos essa série de quatro programas. Se curtiu, dá um like. Se inscreve, tá? Segue a gente aqui no canal, na SB Notícias. Até a próxima. Se tiverem dúvidas, sugestões, se quiser que eu passe alguma coisa especial, fala com os meninos, deixa o comentário aí embaixo. A gente vai procurar fazer o que vocês querem. Tá ok? Me perdoem se fiquei meio bloqueada aqui. Quem me conhece sabe que eu sou meio bloqueadinha mesmo. Mas, na próxima, a gente tenta melhorar. Tá ok? Obrigada, gente. Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.